A gente tá hoje aqui na Arena Papo de Paisagista com um convidado super especial, que é o Raul Hanuva. Super, super, quem tá aqui sabe o quanto ele é mestre. Pra mim é uma honra, assim, imensa. O Raul é um dos mestres que eu mais admiro e sigo desde quando resolvi ser paisagista, há 24 anos atrás. E conheço o Raul também há muitos anos, acho que mais de 15 já, que sigo, faço cursos, viajo junto. E ao mesmo tempo, com essa bondade que ele tem de ver, de ajudar, de ensinar e de querer ver a gente crescer, ele foi a pessoa que apoiou o Papo de Paisagista a primeira vez. Porque quando eu resolvi, quando eu comecei a idealizar o Papo de Paisagista, e comecei a pensar em algo pra isso, nesse movimento, a primeira pessoa que eu pensei foi nele. E eu liguei pra ele, falei o que eu tava pensando, o que eu queria fazer pelo mercado de paisagismo, pelos profissionais, o que eu sentia que seria importante pro nosso mercado. e ele achou tudo muito visionário, na época, e falou, pode contar comigo. E eu falei, olha, eu preciso começar de algum jeito e eu preciso de um nome forte pra que as pessoas saibam quem é o Papo de Paisagista, então eu quero que você faça alguma coisa comigo. E ele topou na hora. A gente fez a primeira, o Papo Online, que a gente chama até hoje, tem no Papo de Paisagista, esse Papo Online, foi com o Raul, a gente criou lá um tema, e aí ele foi numa noite de quarta-feira, oito da noite, saiu da casa dele, foi lá gravar comigo. E foi o primeiro passo do Papo de Paisagista, isso faz quatro anos já, Raul. O Papo de Paisagista hoje tá aí, graças a Deus, crescendo muito, e realizando muita coisa pelo setor. Então, antes de você falar desse tema tão delicioso que a gente vai conversar hoje, eu queria te agradecer por isso. Muito obrigada. Eu fico extremamente grato, sou eu, não só o Papo de Paisagista, mas também o Shopping DVD, por essa oportunidade de estar falando com vocês. E esse tema, inclusive, foi o escolhido do Yann. Foi. Foi eu que escolhi. Pois é, eu pensei assim, né, o D&D ofereceu um espaço pra gente, e a amostra Garden Design, que tá na quinta edição, aqui, inclusive, tem vários paisagistas que estão expondo na amostra, são espaços relativamente pequenos, né? Então, quando a gente tava pensando nos temas, eu falei, pô, esses espaços lembram varandas, lembram quintais, lembram pequenos ambientes que a gente pode ter em casa, e, ao mesmo tempo, estamos em São Paulo, né? O shopping tá aqui, no meio de São Paulo. Então, como que a gente pode falar de pássaro, por exemplo, numa cidade como essa, e num espaço que pode ser tão pequeno, e às vezes pode parecer que isso não é viável, né? Mas eu sei que é viável, e aí eu pensei, bom, o Raul é a pessoa certa pra falar disso, porque além dele entender muito disso, ele gosta muito de pássaros. E aí, então, foi por isso que eu pensei nesse tema, assim, pra gente, quando olha pra esses espaços pequenos, e lembra que às vezes a gente tem só um cantinho na nossa casa, por que a gente não pode contribuir com a fauna que ainda resta? Então, pouca quantidade em São Paulo, e que busca em São Paulo qualquer coisa que eles possam encontrar de verde, de frutinho, né? Porque tá tão escasso, né? Então, como que a gente pode contribuir pra eles? E aí, foi por isso que eu pensei, espero que vocês tenham gostado do tema. O Raul, é sempre uma delícia conversar com eles sobre esse tema, eu tenho certeza que vai ser muito. Então, bem-vindo, Raul, mais uma vez. Obrigada pelo apoio. Obrigada por sempre topar minhas ideias. E é isso. E bem-vindos todos, obrigada pela presença, gente. Aí, aqui, como a gente tá bem intimista aqui, vocês fiquem à vontade pra interromper, perguntar, eu não preciso, eu tô com o microfone aqui, mas eu tô representando todos os profissionais, né? Como vocês sabem, que é o meu papel no papo de paisagista, é representar classes. Então, vocês só levantam a mão aqui, que eu faço a pergunta aqui, e a ideia é que seja um papo de paisagista mesmo bem, intimista aqui entre nós. Então, o Raul preparou uma apresentação, mas é uma apresentação, né? Mas, assim, você selecionou umas imagens de algumas espécies, ele mesmo vai mudando aqui. Mas, antes, fala um pouquinho de você também, se eu sei, ah, creio que todo mundo se conheça, mas se você quiser se apresentar... Não precisa apresentar, né? Mas, assim... É... É o que a pessoa ainda me conhece, né? Acho que todo mundo já te conhece, é... É... Então, não vou falar da minha vida, né? O que eu posso falar do pássaro, é só lembrança da infância. Eu lembro que minha mãe... Minha mãe foi uma grande coloísta, né? Minha mãe me obrigava a o resto de pão das refeições, levar para o terraço para alimentar o pássaro. Acho que aí começou o meu encanto com pássaros e com polva, assim. Polva e a polva está muito desprestigiável, porque lá antes... É o reato voador. Mas, é... Mas, é... Quando o raio não é assim, você sabe que... Quando os raios se caracterizam, é muito pelas polvas. Como a Venecia, né? Eu lembro de que eu morei... Nasci muito perto do quilômetro zero, que é a Praça de Maio. E a Praça de Maio é um lugar infestável por pombas. Inclusive, o prédio histórico, que está em volta, só protegido por telas, para pombas não fazerem menos. E... E existem dois lados, aqueles que combatem a pombas, aqueles que estão a favor da pomba, que levam comida para a pomba. E hoje não é uma das crianças que alimentam a pomba. Mas, acho que o meu carinho começa aí. E... E meu Deus, o meu Deus, o meu Pássaro, pensando... Inclusive, como... Como foi a criação do mundo, como Deus criou o mundo, e como criou essa flora. Como criou as primeiras árvores, e... Se derrubou ele mesmo, quando viu que elas floresiam, e davam frutos. E foi por isso que ele criou o Pássaro, para que... Para ajudar essas árvores, para cooperar. para poder se educar. Vocês entenderam o que ele falou? Eu vou repetir, tá? Que merece. É. Deus criou a flora... Vocês entenderam, né? A profundidade disso. Deus criou a flora, e aí ele criou os pássaros para ajudar a flora a prosperar. Tá? Anota aí, Raul Cânobas. Não, e você vê, o interessante é isso, e como eu disse, eu dou isso, você sabe que já flores existiam. Todas as especies, não evoluídas ainda. O que houve, foi uma revolução fantástica, quando a planta começava a descobrir, que existiam insetos, e os insetos de alguma flor poderiam colaborar para multiplicar as especies. Já elas, as árvores não contavam mais apenas com o vento e com a chuva. Então, começaram a criar artigânia para que essas flores pudessem atrair os incêndios. Eu falo insetos, porque os incêndios desapareceram na arte dos pássaros. Então, esses incêndios, primeiro, se chamavam pelo tamanho da flor. Então, cada vez, as flores eram maiores. depois descobrindo na própria planta de que o que chamava a atenção era a cor. É por isso de que vocês têm uma preponderância no mundo inteiro de flores vermelhas. As cores quentes são mais habituais e muito mais frequentes plantas que florescem com pétalas vermelhas ou anaranjadas ou amarelas que brancas ou azuis. Pensaram nisso? Então, a maneira chamavam a atenção do tamanho, a cor e depois de assim o perfume. Aí começaram a soltar o perfume para chamar esses incêndios. E depois do perfume, será também o conforto térmico, porque tem flores que se enfeixam e fazem com que o incêndio entre dentro e consiga o conforto térmico que eles vão conseguir do lado de fora. Então, pense, por exemplo, em uma abelha no deserto de Yucatán, no México, como a temperatura de dia está por torno com os 80 graus. 80 graus no sol. Porque a temperatura que vocês ouvem habitualmente é sempre tomada na sombra e na altura do joelho. Então, no sol, a temperatura é de fritar ovo. Então, vocês têm pouca fauna andando nas regiões desérticas e a procura de comida durante o dia. Então, procura mais à noite. Então, uma das poucas plantas que oferecem essa possibilidade de um incêndio de ir e entrar é a yuca. A yuca é uma flor que você entra dentro e não é só o perfume da yuca, a cor que chama a atenção, que é um branco único de dia, chama a atenção. E seu conforto térmico, o bichinho entra lá dentro e tem primeiro uma humildade enorme que do lado de fora da humildade é de 5%. Dentro da yuca chegava a teta. Então, os bichos enroquecem e viram dando cambalhotas e acabam destruindo porque sim, os órgãos sexuais da planta. Então, a flor se sacrifica para poder procriar. E se eu te digo de que o sexo só é divertido entre os seres humanos. Parece verdadeiro isso, mas quantos animais ele não custa a vida sexual. E o Kiko é o nosso santo de bicho, ele vê a procura do cachorro macho pela fêmea e o ato desesperador. Ele se orienta não pelo que vê, só pelo cheiro que emana da fêmea. Ele fica insegressivo, às vezes se atropelado. É uma verdadeira tragédia, não é nada para os todos. Inclusive, os encontros normalmente são todo o ovo. Para o que a gente imagina o prazer, é só que Deus nos deu privilégio a nós seres humanos de sermos uma fórmula especial, uma fórmula diferente. Eu sempre digo que o ser humano não tem nada a ver com o bacalho. O bacalho que desceu do bacalho não tem nada a ver com o bacalho. E é por isso que eu acho que Deus fez tudo isso, pena que eu vi o homem e inventou a daiola. e a daiola é uma tragédia, porque a daiola não permite que o pássaro abraçou as aças e voe. Ele foi inventado o pássaro para voar. E o seu pinguí que não sai o aves um pássaro é desfagado no seu nome pássaro. Ah, é? Pássaro porque eles não vão. É uma ave que não vão. É uma ave que não vão. Mas todos os restos das aves vão. Então, se aprisionarem na daiola é o velho do crime. Dito na daiola os pássaro não cantam. Ele chora. Se o seu ovo pássaro cantar, ele está cantando porque está jogando no seu pinho. Então, a faculdade me pediu falar um pouco sobre as aças que podem atrair pássaros estando em vasos. Eu acho que sou muito procedente porque cada vez os afatos são menores. Vocês sabem que nós estamos chegando a quase 90% da população no Brasil morada em grandes cidades. Nos anos 40, 50, eles eram de 70%. o centro urbano do centro urbano do centro urbano. O centro urbano é uma cidade que é uma cidade simples por lugar de oportunidades. Se você me permite se falar um pouco de sociologia que eu adoro, né? E a sociologia urbana é uma coisa muito interessante de falar. É porque ambos centros urbanos se tornam extremamente atrativos. Eu acho que o principal centro urbano no mundo do centro urbano do centro urbano era o París. Todo mundo eu queria morar em París só queria ser como francês. Mas o centro urbano era a Rússia. A Rússia na época dos Áries era extremamente francesa. Estive agora em São Pedro e impressionante. Eu não tinha ideia de que o Museu de São Pedro só perde na Cervo por um nuvem. Isso é o segundo maior museu do mundo. Tem que você vender daí porque está praticamente caminhado de navio da França. Então você teve muita muita arte e muitos objetos. Eu lembro que a minha guia a Rússia na companhia ele falou assim se você quiser ver todo o acervo no museu você tem que estar aqui vindo todos os dias da sua vida desde a sua adolescência e mesmo se você não conseguiria chegar a 40%. Isso é um trabalho disso. É uma verdadeira loucura. Então Paris deve ter uma meca que a pessoa assim faltou um motivo para o seu posto malignado. Era mais fácil ser mendigo no país que ser mendigo numa cidade polonesa. Já os recursos eram maiores que era mais fácil conseguir um hospital para ser atendido estudar até conseguir um parceiro para casar. Da aldeia onde você morava em todo o dia livre as opções do país que não é essa grande solução. Eu fui também atribuiu hostilidades em Mariano Luiz a primeira prima Warlock e a segunda com Buenos Aires. E eu que nasci em Buenos Aires estudou muito isso. E se fato é porque eu portanto que nasce em Buenos Aires e falo visto em toda a América. Não sei se a palavra é falo visto mas talvez seja assim por diário. Eu todo assim admirado e odiado o meu hotel. Eu que eu senti muito isso. De criança eu me lembro que a primeira noite de sair de Buenos Aires eu fui a oito novidades e fui para Córdoba e eu me lembro que saí em Córdoba da da pê vamos novidades da rua e ele apelijado. A criança então foi tem o fanfadrão João Aquilo que não só nem o perfil. E aí eu lati a linha que acordou e sacou a família e ah vocês são falados isso porque não é só eu acho que aí quando sentem ver que o abas eles não vai chamar ou porque adaptá-la da dos costas para América lhe será noite já todo por sem eu nasce que isso deve ser por esse seis olhando para o rio para o mar e esperado que o um anguinho que vim da Espanha trazendo colina então eu fui chupada em Zayn e por segunda vez que no primeiro vez foi incendiada e morreu todos os índios quemaram os empanhos estou promulgado segunda vez e não tenho nenhum recurso da nio que se pôr os que vim com o kio povo via de Espanha sem sab que ele está olhando para roubar e piado a rio de lato e gost que o resto da vim que se dormia crescer do pelo setor da gêbam e homem bela cima pelo norte e foi seu próximo de gláden do Bolívar do Perú na música nas comunidades que da Europa os riozães são totalmente diferentes mas ao tempo todos queriam ir para Guernos para viver Guernos é um lugar que se veja que tem favela e essa favela só habitan foi do rio pessoa que viria outro velor de Narenco que não tem condizou então isso é interessante como vem da cidade crescendo hoje hoje que não as todas as pessoas não ferramanhas ainda na Alemanha não aconteceu o que você muito viu sobre os cústicos mas você está fazendo o normal você sabe essa bolinha está sobrando aí você africanos que querem para o o tímis ou podem preparar por isso ou for ou falta de trabalho e e aí são raríssimas as que planejam esse crescimento né é isso que você está querendo chegar então as idades vão crescendo e a gente acaba sem planejamento acaba só destruindo e não sobra nada de natureza e de qualidade de vida né então o at que eu vejo assim que linka com outro tema que é como a gente o que é nosso como profissionais podemos fazer pois é eu quero chegar nisso aí para vocês entenderem um pouco mais esse afeito sociológico político onde vocês têm uma dualidade no mundo inteiro entre esquerda e direita e essa polarização eu vejo com muito desagrado porque eu estou lá com Alvin Toffler que foi um escritor e sabe ele já falou que a esquerda e a direita tinha horrível que não se tinha a esquerda e direita mas ainda você vê essa polarização não apenas aqui no Brasil ou você vê muito na Europa na França por sempre no Brasil não dá para entender como um país que inventou sociologia são franceses podem ter tanto preconceito com raça com cor com orientação sexual como em Paris você tem grupos homofóicos de uma maneira incrível e isso é exatamente uma maneira de encontrar essa imigração que vem de fora o francês fala assim esse cara vai tirar a mano de mim e agora a Regina está trouxendo as minhas apostas a gente tem agora o candidato de direita do pinguino bonofado que está falando exatamente isso de fechar a última porta de estreia entre estes monjeiros e isso faz com que a cidade comece a se apertar cada vez mais a nível fenômeno de como paisajista devem pensar políticamente no futuro de o que pec de um e que o que o o se o O ambiente portático é que hoje estamos cultivando muito mais invasos e terraças ensancadas, um com jardim vertical para o Brasil, que só a realidade é boa e moda, é uma tendência, e os tendeados verdes estão chegando a uma poça-lheca ou o católico em muitas cidades grandes. Muitas regras voltas estão sendo pouca a torre, só o prêmio novo tem que ter um zelhado verde. Isso é para minimizar o seu capítulo privado, porque esse fulano ocasiona. A gente está vendo por isso, por exemplo, o que é que é o Brasil do Sul, essas mudações. Isso é uma coisa, principalmente a medida climática. Isso é um fato causal pelo homem, pela intervenção das áreas cubanas. Lá, lá não tem para onde ir. Eu me apoio às coisas do que você tem lá reflexão. Você já viu algum lugar na mata inundada? Tivemos uma matemática na selva de um braço em relação ao centro da cidade e, às vezes, inclusive, o fato de uma orientação técnica das autoridades. Ainda há uma espécie de parte de uma situação entre as autoridades, por isso, que eles têm. Eu vou dar um exemplo, aqui em São Paulo, que tem típico que eu quero chamar a atenção aos pais. Quando o general Martin, que era o Estado, pensamos que tinha que apoiar a ordem dos soldados pelo controlado final. Eu vou estar hoje em um lugar simpático e ex-revisão. Quando o governo era governador, decidiram, depois de corrigir o GUTT, que já foi uma artimã desastrada, porque você não pode corrigir com a ordem divina. O dia a dia era todo incluído. E aí decidiram que a curva serão feia, que era o governador fazer o GUTT. Foi muito bem. Aí o governador que me decidiram proteger as encostas do GUTT. Então, protegeram todas as encostas do GUTT com o GUTT de Gavio. Todo mundo sabe o que tem o GUTT de Gavio? Chego e explico, sabe o que tem o GUTT de Gavio? É uma jaula de arame enfarpado bem grosso e cheio de rachão, que é uma pedra gritada grossa, mais ou menos desse tamanho. Então, isso fica pressionado, coloca nas encostas e isso não permite uma perm...